Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Jr. E se por ventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente a vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E hoje eu vou fazer a resenha de um álbum icônico e de uma banda excepcional. Que banda seria essa? Picture. Mas antes de eu adentrar no mérito da questão, vamos ouvir o que o Picture tem a dizer. Play of Picture. Eu sou Reem, Play of Picture. Eu sou Laura Boca, Drummer of Picture. Eu sou Félix Reburne Salmon, o novo cantor. E assiste Cultura Metal no YouTube. Boca roll! Thank you, Picture. Thank you very much, Picture. I love this band. Thank you very much for my heart. Fênix, New Singer, Suces and Good Luck for your great bands. Bom pessoal, o próprio Picture aí mandando o recado pra vocês. Pra vocês terem ideia do qual eu sou fanático por essa banda, eu vou mostrar o que eu tenho do Picture pra vocês. Esse aqui, que é um álbum clássico do Picture, o Eternal Dark, que inclusive será motivo de uma nova resenha que eu farei futuramente. Lembrando que esse álbum aqui, além do Eternal Dark, tem o Heavy Metal Ears também. Lançamento da Halion Records. Aquele famoso lançamento dois em um. Além disso eu tenho o Heavy Metal Ears, eu tenho o Heavy Metal Ears, 14 years, 1978 e 2018, do Picture. Além disso eu tenho o Old New Tricks, do Picture. Além desse eu tenho esse aqui, que é o Every Story Needs Another Picture. Tenho também o Traitor. Tenho esse aqui, que é o War Horse, do qual é o dessa camisa aqui, que eu fui no show no Rio de Janeiro. O último do Picture, lançamento da Classic Metal Records, o Wings. E o álbum que eu vou fazer a resenha hoje com vocês, Diamond Dreamer. Lembrando que essa edição da Halion Records, além do álbum Diamond Dreamer, veio o Picture One. Então, e tem também um petzinho aqui com a caveirinha do Eternal Dark. Bom, sem mais delongas, vamos fazer um breve apanhado do Picture. O Picture é uma banda holandesa de Heavy Metal tradicional. Essa banda, na minha humilde concepção, é a banda que mais representa o Heavy Metal holandês no mundo. E nós vamos comentar sobre esse álbum, o Diamond Dreamer, que foi lançado no ano de 1982 e é considerado por muitos como um clássico absoluto do metal oitentista. Porém, a formação deste álbum contava com, no vocal, vamos ver minha colinha aqui, porque eu não manjo muito de holandês. No vocal eles tinham o Smolik Avigail, que na verdade esse cara não é holandês. Ele é israelense e é o único álbum que ele gravou com o Picture. Mas ele é um excelente vocalista. Também completava a banda. John Baton, que era o guitarrista. Ou Rhenus Wranglendain, que era o baixista. E o bateristas Lawrence Becker. Me perdoem o meu holandês, que é zero. Mas vai aparecer o nome dos integrantes aqui, para vocês terem a informação completa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar faixa por faixa do Diamond Dreamer. E a primeira faixa do Diamond Dreamer é a Lady Lighting. Vamos ouvir. Bom, e o que a gente destaca nessa primeira faixa deste álbum aí? Primeiro, um riff introdutório excelente, que conduz a banda a acompanhá-lo no desenvolver da música. Os riffs e a timbragem das guitarras, nesta faixa em específico, são excepcionais. E a gente pode ver um excelente acompanhamento da sessão rítmica da música. Ou seja, baixo e bateria estão em perfeita harmonia. Serve como um ótimo aperitivo para o que a gente vai ver no disco e nas seguintes faixas. A próxima faixa é a Night Hunter. Vamos dar uma escutada em Night Hunter. Bom, nessa segunda música eu gostaria de destacar novamente o riff criado pela banda. Os riffs de guitarra são excepcionais. Mas além disso, existe uma excelente vocalização e um excelente refrão. Excelentes backing vocals, que tornam a música mais interessante e mais interessante de se ouvir também. Além disso, eu queria destacar, nessa música em particular, a excelente linha de baixo desempenhada pelo baixista. Sobretudo quando existe um solo de guitarra. Mais um álbum, mais um álbum não, mais uma faixa marcante do Pitcher, que é essa aí. Bom, prosseguindo aqui, a gente vai ouvir agora a faixa Hot Loving. Nessa faixa Hot Loving, a gente percebe uma clara influência de ACDC na sonoridade do Pitcher. O que eu gostaria de destacar nessa faixa, além dos grandes riffs de guitarra, a excelente vocalização e o excelente refrão característico do Pitcher, que é aquele refrão grudento que fica na memória. Mais uma excelente faixa que mistura com maestria o Hard Rock e o Metal Oitentista. Uma excelente faixa, ela descamba mais para o Rock and Roll do que para o Metal tradicional, né? Ela faz essa mistura. Grande faixa. Vamos agora ouvir a próxima faixa, que é a faixa Diamond Dreamer, que dá nome ao álbum. Bom, nessa faixa Diamond Dreamer, a gente pode notar mais uma vez, que a música do Pitcher começa com aquele riff inicial, que chama todos os demais instrumentos a acompanhá-lo. Essa faixa é uma faixa típica do Metal dos anos 80. Se vocês forem me perguntar como é que é a sonoridade do Metal dos anos 80, é exatamente a sonoridade desta música Diamond Dreamer. Gostaria de destacar os solos de guitarra dessa música, que são simplesmente excepcionais. Excelente faixa. A próxima faixa que a gente vai ouvir é a faixa Message From Hell. Vamos ouvir. Message From Hell já é uma faixa do Diamond Dreamer, que ela descamba mais para uma vertente, que é o Speed Metal, uma faixa um pouco mais rápida. Podemos notar também os solos desempenhados são mais complexos, se for comparado com os demais solos do álbum. É uma excelente faixa também, e apesar de ela ser Speed, e diferenciar um pouco da sonoridade das outras faixas, que é mais puxado para o Heavy Metal tradicional e para o Hard Rock, só que ela se enquadra perfeitamente na proposta da banda, e os solos são simplesmente excepcionais. Vamos ouvir agora a faixa You All Alone. Essa faixa You All Alone, se você perceber bem, além de ser um belíssimo Heavy Metal tradicional, traz a forte influência na sonoridade do Pitcher, de bandas como o Wishbone Ash e o Tim Lise, porque a gente nota a sonoridade de guitarras gêmeas nessa faixa, o que torna essa faixa mais bela e mais complexa. A gente nota excepcionalmente que o Pitcher, dessa vez, teve uma forte influência dessas bandas, tais como o Tim Lise e o Wishbone Ash. Vamos ouvir agora a faixa Lousy Lady. Lousy Lady, na minha humilde opinião, é a melhor faixa do Diamond Dreamer. Ela tem aquele riff inicial que prende a atenção do ouvinte, esse riff é soberbo e a banda acompanha o riff de maneira magistral. Além disso, existem excelentes vocalizações junto com o back vocals, então torna tudo muito bem coeso, muito bem orgânico. E é esse o destaque dessa grande faixa. Para mim, é um destaque absoluto do álbum Diamond Dreamer, justamente por ter um riff emocionante, muito energético e, sobretudo, ter um refrão e umas vocalizações desempenhadas não só pelo vocalista, mas como pelos demais membros, que torna a música espetacular. Vamos ouvir agora a música The Hangman. The Hangman, a gente pode notar que ela é uma música mais crua, ela não tem muita complexidade, é uma música mais direta, mais honesta, mas nem por ter essas qualidades não significa que ela é uma música ruim. Porém, com relação às demais músicas, eu acho que essa foi feita de forma mais, como eu poderia falar, mais crua e sem uma atenção maior com vocalizações e tal. Ela é uma música mais direta, mais reta, mas é uma excelente música. Vamos ouvir agora Get Me Rock'n'Roll. Outro destaque do Diamond Dreamer. Que música maravilhosa, riffs de guitarra, galopantes, que chamam a atenção do ouvinte na primeira escutada e a música tem uma crescente de forma natural. Na minha humilde concepção, um outro clássico absoluto deste álbum, Diamond Dreamer, que é essa música Get Me Rock'n'Roll. Vamos ouvir agora You Touch Me. Calma aí, calma aí. You Touch Me. E o You Touch Me é uma singela balada que começa com dedilhados e depois tem uma pequena crescente. Ela encerra o álbum Diamond Dreamer. E o que a gente pode verificar é o quê? O vocalista, à época, no Picture, o Smolik Avigail, ele tem uma verve interpretativa muito forte, o que fica muito característico nessa última canção. É uma excelente canção. Na verdade, trata-se de uma balada que fecha o álbum, aonde o destaque absoluto é para o vocalista, o israelense Smolik Avigail. Muita gente compara o Smolik Avigail com o Dio. Eu não concordo com essa situação. Apesar de que ambos os vocalistas têm uma verve interpretativa muito grande, mas o Dio tinha um vocal um pouco mais grave e o vocal do israelense é mais agudo e é excepcional. Em suma, todos os músicos brilham com maestria neste álbum. O vocalista canta muito. O álbum tem excelentes riffs de guitarra, excelentes refrões, excelentes vocalizações. É um álbum típico do metal oitentista e para quem é fã do Picture e dessa sonoridade, tem que ter. Para mim, é um clássico absoluto. Então, gente, é isso aí. Essa foi a minha resenha a respeito do álbum Diamond Dreamer. Certamente irei fazer um outro vídeo resenhando o Eternal Dark, que é o segundo álbum do Picture que eu mais gosto. Gostaria de agradecer a todos os novos e velhos inscritos do canal e, sobretudo, a banda Picture que fez esse vídeo para a gente colocar aí e fazer o marketing dessa banda. Ah, um outro detalhe que eu já estava me esquecendo. Em março de 2020, mais conhecido como mês que vem, a Classic Metal Records vai lançar o primeiro DVD oficial do Picture. E isso aí é maravilhoso. Primeiro porque a banda não tinha um DVD oficial. Segundo que as gravações deste DVD foram realizadas aqui no nosso querido país. E o Picture é uma banda excepcional que você deve ouvir. Estamos juntos e misturados. Este é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço. Valeu! E se inscreva no canal e assiste o Kultura Metal no YouTube. Rock-a-roll!